E aí, irmão? Isso aqui, vocês estão... Pagos, cara. Você pagou de interesse, interesse, mano. Agora tá trocando ideia aqui de boa. Aqui você vem... Esse é o nome de você. Desce aí pra rua de baixo. É um jeito carinhoso de abordagem. Chega, já passou. Ô, merda. Pode continuar um beijinho de língua aí. E aí, princesos? Trocando ideia do quê? Não, só uma ideia. O que tá falando aí? Não, não tá trocando ideia não. Calma aí, o quê, mano? Calma aí, o quê? Calma aí, o quê? Deixa eu chamar de princeso, velho? Não, fica de boa. Deixa eu só falar uma coisa. Qual dos dois vai me dar? Me dá o quê, irmão? Tá tirando? Calma aí, vida. Deixa eu tô falando. Não, pera aí, coração. Deixa eu te falar, irmão. Fala baixo, mano. Como assim? Calma, irmãozão. Tá, vai ficar nervosinho? É, você falou princeso, velho. Tem alguém que sai daqui, rapaz? Não, mas é um gesto carinhoso, mano. Quero saber qual dos dois vai me dar. Que delícia. Ô, mano, fala direito, meu irmão. Entendeu? Não te dá direito de nada não, irmão. Tá tirando. Nossa, eu tô perguntando, mano. Estraguei o namoro? Não, não. Calma aí, calma aí. Tá bom. Como assim, cara? Opa. Tá bom, mano. Filho mesmo. Desculpa aí, mano. Desculpa aí. É pra lá, será? Se vira, mano. Se vira, mano. Tio, aí, maluco. Qual que é a sua? Você quer barata. É você, barata? É um parceiro meu, mano. Barata de ****, maluco. Calma, vida. Qual que é a fita? Vida, maluco. Desculpa, coração. Vai, tio. Vai, sai andando. Beleza, desculpa. Sai andando. Já vou sair, hein. Calma. Valeu. Vai na feira aí, cara de cadelo. Ai, bem bolada. Vamos, Luiz. Elvis. Elvis. Elvis o quê, mano? Ô, perdão. Igualzinho. Desculpa. Vai, vai. Não, igualzinho. Bora, velho. Igualzinho, desculpa. Vamos me beijando, meu. Perdão. Perdão. Calma. Vai ficar nervoso. Calma, vida. Eu sei. Desculpa, meu. Pode ficar de boa aí. Tranquilo, mano. Cheiroso. E aí? E aí, tio? Você tá louco? Ô, queridão. Ele tá pegando maluco. Pera aí. Pera aí, o quê? Eu pensei que era o Fabinho, amigo meu. Que Fabinho, tio? Não, que eu sempre cumprimento. Quer andar pegando seus amigos? Sai fora, vai. Não, eu cumprimento. Não, sai fora, tio. Pera aí, deixa eu só te explicar. Calma, coração. Deixa eu explicar. Fica o quê? Fica o quê? Fica o quê? Deixa eu só dar uma ousada aqui, que eu vou dar uma pescadinha e ver se eu acho uns... Desculpa, eu não vi. Eu ia jogar pra cá, ó. Desculpa mesmo. Perdão. Olha lá, agora, agora. Olha agora, olha agora, olha agora. Desculpa aí, sem querer, eu só tô... Desculpa! Desculpa, querido! Calma, eu tô querendo pescar, mano! Desculpa aí! Pode ficar de boa aí! Ô, perdão! Pera aí, desculpa, querido! Tá bom, desculpa aí! Com licença, tudo bem? Marzão, hoje aí tá bom pra peixe, hein? Mas sem isca não dá, né? Dia de azar hoje! Desculpa, sem querer, perdão! Desculpa, sem querer! Desculpa! Perdão, perdão, desculpa! Calma, deixa eu... Calma aí, querida! Desculpa, eu ia te limpar! Agora eu vou ter que ir lá me lavar! Desculpa! Nossa! João! Fala, Torinho! Quando a gente arruma a princesa, todo mundo quer furar o zóio! Roda aí que você vai ver! Vai, moleque! Como demora aqui, hein, meu? Demora, né? Demora, né, velho? Tá mais calor ainda, né? Tá calor! Ela falou assim, ah, que aqui é mais rápido... Descomplicado, né? Tá tudo bem? Tá! Hoje é a hora da gente chegar em casa pra brincar, doido pra brincar... Cheio de vontade, né? Cheio de vontade! Ela também! E é fielzona, essa aqui é um miama mesmo! Essa é fielzona? Essa é a miama! Olha aí! Tá pegando aí! Só essa senhora aí, né? Essa mulher, né? É minha mulher! Minha mulher! É fiel mesmo! Por quê? Que tá pegando? Ah, ela tá mandando um beijo pra ela aí, ô! Você vira o cachorro e tá mandando um beijo pra mim, mano? Você é o maior talarico, né, velho? Tá mandando um beijo... Que talarico, mano? Tá malarico! Mas toma conta, mano! Se você quer o endereço do baile que eu te escolhi, eu não te dou, mano! Eu tô ligando, velho! Então o seu cornão! Ela tá te pedindo de cornão comigo, não! Jamais! Hã? Eu nem quero! Você é safada! Você é safada! Pega pra você! Pega pra você! Como demora o ponto de ônibus? Demora, cara! Demora pra caramba! O ônibus aqui demora pra sair, né? Demora, demora! Doida pra chegar em casa e brincar, mano? É mesmo, cara! Pensa na mulher que eu tô com ela já há mais de 30 anos e me respeita, viu? Que é fielzão, hein? Ai, coração! Cadê o ônibus, amor? Tudo daquele jeito hoje, viu? Você tá com algum problema? Não! Acerto nada! Espera aí! Vou fazer uma perguntinha pra você! Pode fazer! Fica à vontade! Eu tô 30 anos, é minha mulher! Certo! Você tá de toquinho pra ela? Eu não! Ela que tá de toquinho comigo, meu! Se ela tá de toquinho pra você, por que você não me deu um toque? Não! Eu vou dar toque, toma conta da tua mulher, meu! Toma conta da sua mulher! Tem que tomar em você que a mulher é sua, não é minha? Se a mulher é minha, eu tô 30 anos com a mulher! Eu nunca vi a mulher com um braço assim! Mandando beijinho pra mim, coraçãozinho! É coraçãozinho! Que se toca, mano! Eu te colhei num baile aí, com maior dificuldade! O problema é ter o teu baile! Não tem nada a ver com isso, não, cara! Você é talarico, viu, bicho? Talarico não, abaixa a mão! Não, mas você é talarico! Talarico não! Eu não quero dizer isso! Fala mesmo! Cala a boca! Fica quieto! Fica quieto! Fica! Pega pra você aí! Vai! Pega aí! Pega, pega!